Bom, ensino, dá pra ver que eu tô com a cara limpa aqui, dá pra ver os Robert, os Wagner na minha cara Então quando vocês falam, ai, Raluca, como você faz pra ter a pele tão bonita? É, não tenho, eu sou ceboso, somos todos cebosos aqui, vamos lá Basicamente o que eu uso na minha pele é corretivo e... só Então eu passo bem em cima das minhas espinhas, tá vendo? É basicamente na cara inteira, tá ligado? Tem bastante aqui do ladinho, tá ligado? Perto do cabelo, porque... Como o cabelo fica em cima, fica ceboso pra caralho Depois disso eu espalho com o dedo mesmo Dá pra cobrir bastante, tá vendo? Fica basicamente invisível, mano, isso aqui é maravilhoso Eu passo um pouco no nariz também, porque eu tenho umas veinhas aqui, ó, vermelha, tá vendo? Parece que eu usei droga Normalmente quem passa corretivo eu costumo passar bastante na olheira também, né? Mas não tem olheira Então eu durmo pra caralho A pele já tá pronta, então eu vou passar, vou prender aqui meu cabelo Pra passar lápis de sobrancelha Puta, que pariu na frente essa bolsa? Aí, foi Eu acho que agora dá pra entender porque que eu uso franja, né, mano? Olha o tamanho dessa porra dessa testa Eu gosto de deixar a sobrancelha bem arqueada Porque eu acho que deixa o seu olho mais expressivo, tá ligado? Eu gosto muito de usar lente de contato Não sei se vocês notaram Então eu vou colocar rapidão pra vocês verem a diferença Momento Pronto, gente, agora eu tô com meus olhos naturais, o outro era lente Agora vamos passar o delineador Eu sempre passo o delineador de um jeito bem específico Eu gosto de passar sempre no cantinho do olho, tá vendo? E embaixo eu faço a mesma coisa Eu pego só no cantinho, ó Dá uma grande diferença Pronto, o olho é basicamente isso Aí pra completar eu gosto também de passar Blush no nariz Porque Foda-se porque eu acho bonito mesmo Puta que pariu Ah, e a propósito A sombra não tem muito segredo É a sombra que eu Peguei da minha mãe, é o nome da marca Pra completar o nariz Eu pego essa sombra aqui branca E eu passo na pontinha Tá bom Eu também gosto de passar a sombra branca no cantinho do olho E assim, gente Principalmente no frio A minha boca, ela resseca muito, tá ligado? Então eu comprei esse gloss aqui, ó Ele é de melancia Mas eu tenho outro também que é de morango Que é mais gostoso ainda que esse E eu passo na boca, né? E é isso É basicamente assim que eu faço minha maquiagem Eu tô vestida assim porque eu vou gravar um vídeo pro meu canal agora Inclusive, se inscrevam no meu canal O nome é... Haluka É isso, beijo